É o vilão dos fluxos, te levando pro mandelão DL, DL, manda pra ela de novo Quem tá passando é topado, gordão Fala que não tá com saudade de mim, oh, você é sempre assim Fala que não tá com saudade de mim, oh, você é sempre assim Mete uma barra na frente dos outros, depende, vou chorando, ligando pra mim Mete uma barra na frente dos outros, depende, vou chorando, ligando pra mim Me diz que tá com saudade do nosso lance, bandido Que é o que saco gostoso, nós somos melhores amigos Me diz que tá com saudade do nosso lance, bandido Que é o que saco gostoso, nós somos melhores amigos Me diz que tá com saudade do nosso lance, bandido Que é o que saco gostoso, nós somos melhores amigos De madrugada tão fazendo nada, elas chamam no zap querendo fuder Hoje é dia de TVT, lotarem casa pra mim te comer Hoje é dia de TVT, lotarem casa pra mim te comer Dia de tesão na tua base, eu faço trabalho lindo De quatro empina e tomo, nossa foda tá fluida Formada em sec, cirrote, viciada em piroca Me taca de remetente, tá rajada na xoxota De quatro taca na xoxota, DJZL bota bota Fumando só a xixado, com sua amiga e a maluca Ela quis sentar na pica, fumando da nossa roupa Fuma e senta, senta e fuma, fuma e senta, senta e fuma Me diz que tá com saudade do nosso lance, bandido